O Padre Jonas era um padre que ele escandalizava a gente. Vou contar pra você uma coisa escandalosa, posso? Claro, por favor. No meu primeiro encontro com o Padre Jonas, a nível de experiência de oração, tava indo em casa, eu peguei o carro, tava no meu carro, indo para esse encontro com o Padre Jonas. Muito apressado, entrei numa rua atrapalhada em Fortaleza, e quase que eu bati no carro. Pedro, o cara parou assim do meu lado, ele abriu, baixou o vidro, ele olhou pra mim e gritou assim, seu filho da puta! Caramba! Cara, aquilo lá me fez um mal. Nossa, aquilo lá, o cara tava com tanta raiva de mim. Me recompus, Pedro. E fui pro retiro. E ali nos colocamos. O dia todo, né? E ali nos colocamos a rezar. Calma aí, Pedrinho. E aí nos colocamos a rezar. E aí fomos rezando, e eu tocando violão, e rezando, oração em língua, e tarará. E o Padre Jonas, lá, entre tantas coisas na oração, ele diz assim, Você, você veio pra cá, e no caminho, chamaram você de filha da puta! Caramba! Primeiro, a palavra de ciência. Depois, numa oração. Depois, um padre que disse uma coisa dessa. No meio da oração. No meio da oração, quer dizer, ele tinha ali meninos, adolescentes, muitos jovens que estavam aprendendo com ele, ele não teve medo daquilo. Que padre é esse, meu Deus do céu? Que isso? Sempre. O que que é isso? E depois a gente foi se acostumando, né? A gente foi se acostumando com... Impressionante. Esta... Então, você pode imaginar o que acontecia comigo aos 21, 22 anos. É a melhor influência da tua vida, provavelmente, né? Sem dúvida nenhuma. Tudo que eu faço hoje, eu me lembro dele. Tudo que eu faço hoje, eu aprendi com ele. O modo de eu me comunicar, o modo de eu pregar, o modo de eu rezar com as pessoas, o modo como eu... o modo como eu me coloco na vida. Eu sou o filho espiritual do nosso senhor João Azabit. Que coisa boa. Eu sou o filho espiritual dele. E digo mais uma coisa para poder até iluminar os corações e as mentes, na minha compreensão a respeito da Canção Nova. A Canção Nova é um carisma, assim como o Shalom é um carisma. Não se trata de uma iniciativa, de uma comunidade, de um projeto, de uma rádio, de uma televisão. É um carisma. O Padre Jonas me ensinou também isso, Pedro, que alguém que talvez passe pela sua vida hoje aí, ou se você tem uma janela aí perto de você e você consegue olhar lá fora o carro que passa, pode ser que esteja passando alguém ali que nunca vai encontrar a comunidade Shalom, mas que vive esse carisma, porque nosso senhor, ele não se limita as estruturas. Ah, não. É o contrário. Nós não somos donos dessa parada. Então, é Deus. Então, a Canção Nova não é uma TV. A Canção Nova não é uma rádio. A Canção Nova não é uma comunidade. Pela graça de Deus, sem diminuir nada disso, é muito mais do que isso. É um carisma. É um carisma. Assim como a Comandante Shalom, é um carisma. dos quais eu pertenço. Os recebi. E com alegria, ajusto minha vida para viver cada vez mais em resposta a essa graça que recebi. É também um mistério. Mas aí, aguenta essa. e aí, Obrigado.